Bom dia pessoal, aqui é o Pós um Prontinho com a vontade de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal estou aqui com mais uma super dica pra vocês hoje nós vamos enxertar o caju amarelo gigante tá botando aí em cima é uma delícia esse caju gente, ele é grandão, que só carnudo ideal pra você fazer suco, batida, sorvete o que você quiser, se você gosta de caju, gosta da púlula caju a hora é agora e se você quer aprender a fazer um enxerto passo a passo, pra sua muda produzir em vaso a hora é agora, é muito fácil, muito simples você não precisa de ferramentas para fazer isso então vem comigo que o vídeo é bom então vamos lá gente, como vocês estão vendo aqui eu estou com essa muda aqui, é do caju gigante gente e como vocês estão vendo vamos fazer esse enxerto vamos estar ensinando a você o passo a passo aí que o nosso amigo aí, parece o Manuel Pereira pediu esse vídeo e a Elizabeth Beppert pediu também esse vídeo vamos estar passando estou só aqui, estou sem tripé, estou sem nada mas vamos estar fazendo esse enxerto como vocês estão vendo aqui nós temos dois cavalos temos esse vocês podem ver aqui ele está verde, acabei de raspar nós podemos fazer o que? nós podemos cortá-lo aqui ó vocês podem estar cortando e o que é que nós vamos fazer? esse material gente aqui que nós vamos utilizar é para você aí que diz mas pozo, aqui eu não tenho esse material como é que eu vou produzir um enxerto que eu não tenho essas ferramentas gente esse vídeo aqui viu para solucionar seus problemas e eu vou estar mostrando a você como você fazer um enxerto que dá certo sim você tem esses materiais só basta você ter o que todo mundo tem na sua casa me diz quem é que não tem isso gente uma tesoura uma faca e um saco prático quem é que não tem isso? em toda casa tem isso né gente então vamos dar início a nosso projeto o que é que vocês vão precisar gente? que se liga você não tem uma muda que que está produzindo plantada pela semente como essa essa muda é plantada pela semente o que é que você vai precisar? você vai precisar de uma árvore que produza frutos você vai lá e você vai torar uma galha vai ter que ser da mesma espessura dessa daqui que nós vamos fazer um enxerto tá vendo? você vai ter que ter uma galha dessa mesma espessura você vai lá e vai tirar como eu tirei aqui ó você tá vendo? você vai tirar as folhas todinha gente pra evitar o desidratamento do do tá bem molezinho aqui eu não vou forçar não pra não quebrar o olho mas você tem que tirar as folhas todas tirar as folhas todinha tô com a mão só e fica meio complicado e lembrando gente pra vocês não estourarem os olhos que são esses negocinho aqui ó tá vendo? é isso aqui que vai fazer surgir essas folhas aqui vocês podem dispensar que não vai precisar não que vai precisar são as novas tá entendendo? isso aqui assim tá bom já pronto você tá com um pedaço de de muda desse aqui do jeito que nós estamos acabou o seu problema aqui produz tem gemas tudo bem você pode cegar umas pode você cega essas de baixo todinha aqui ó ó cega essas de baixo todinha e deixa só a de cima gente e o que é que nós vamos fazer? nós vamos raspar gente aqui deixa eu tentar apoiar a câmera aqui pra nós ensinarmos a vocês como é que vocês vão fazer isso vocês vão pegar aqui ó gente a faca eu mostrei a vocês ó e vocês vão fazer duas vendas gente de um lado e do outro assim ó tá vendo? tá vendo? você fez duas vendas e aqui você vai fazer o mesmo gente tá entendendo? ali você vai fazer o mesmo deixa eu tentar apoiar aqui pra fazer lá pra vocês verem tentar apoiar tentar fazer esse vídeo sem corte né? se der se não der a gente tenta né? aí você faz o que? vocês vão abrir ó abriu já ó faz do lado do outro abriu já a fenda né gente o que é que nós vamos fazer agora? nós vamos enxertar o nosso amigo galho que nós fizemos aquela tipo uma frecha que nós fizemos nós vamos agora enxertar nós vai enxertarmos aqui ó gente tá vendo? como nós enxertarmos cabelo certinho tá vendo? ó tá vendo? aqui já tá dizendo tudo vai dar certo qual o próximo passo? depois daqui gente você vai isolar todo esse local aí bem apertado onde foi feito o enxerto o cavalo você vai apertar bem 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 firme mesmo com o saco é eu vou pegar um saco aqui agora e vou tá mostrando a vocês como vocês estão vendo aqui gente é amarrar o saco você vai tolar essa ponta aqui ó aqui e aqui e vai fazer esse negócio aqui né em seguida aqui o que é que vocês vão fazer gente vocês vão enrolar ele todinho gente aqui ó vai enrolar 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 todinho ele bem apertado vai apertar mesmo apertar mesmo não vai poder gente você deixar folgado porque ele não pode ficar folgado porque ele é apertado gente e é o caju tem uma cola na sua casca se você ferir um cajueiro adulto você ferir ele e deixar ele lá no dia que você for lá você vai ver que o sangue é como se fosse uma cola então você vai apertar mesmo que ele vai juntar essa cola e vai unir as duas cascas e assim sucessivamente você vai ter sua muda aí é pronta e produzindo bem mais rápido do que a verdadeira mão então como é que nós vamos fazer vou fazer esse processo agora enrolar ele todinho e já já eu volto de novo pronto gente terminamos o enxerto como vocês estão vendo aí olha aí como está pronto fácil sem nenhum problema precisou de aquelas ferramentas todinhas para fazer enxerto não precisou e você está com uma muda aqui excelente está entendendo você está com uma muda excelente e é isso aí pessoal como vocês estão vendo aí está pronto sem nenhum problema apertou tudinho lembrando gente quando você for fazer isso você tem que fazer em uma frutífera que esteja na sombra né tem que fazer uma frutífera na sombra se você fizer isso aí essa galha ficar exposto ao sol gente não vai dar certo por quê? porque o sol vai desindatar ela vai desindatar você pode utilizar o que? se você quiser se vai chovendo muito você pode botar um saco nela todinha e evitar a chuva também está batendo nela porque não é muito bom deixar úmido é bom ficar assim do jeito que está aí assim e esperar o resultado então é isso aí pessoal é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem gostado vocês dão um joinha aí amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo canal com mais uma próxima notificação para vocês você que é inscrito que não é inscrito está chegando agora se inscreve aí no canal todo dia nós estamos aqui com vídeos novos e sempre uma notificação para vocês vocês aí que não estão recebendo os vídeos ativem o sininho porque o YouTube não está entregando os vídeos então ativem o sininho que toda vez vai ter vídeo aí no inbox aguardando aí para vocês aí então é isso aí gente nós vamos ficando por aqui fiquem com Deus e tchau tchau tchau